Este mundo te parece tão bom Este mundo te parece tão bom A vitória para Deus não tem limites Brilha forte a luz divina Pra você que está perdido Toda graça vem de Deus Eu não duvido Você pode crer Que nada está no fim Seja em qualquer situação Ele vem te socorrer Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Você pode crer Problemas que assolam o coração Pois o homem não conhece o que é o amor Vamos fazer juntos, olha Então nasce uma esperança Quando não há mais saída A vitória para Deus Não tem limites Brilha forte a luz divina Brilha forte a luz divina Você pode crer Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Quando Cristo vive em ti Você pode crer Quando Cristo vive em ti Você pode crer Que estação Você pode crer Quando Cristo vive em ti Quando Cristo vive em ti Para que esteja Você pode crer Você pode crer Para que esteja Você pode crer